Bom dia, família! Viva a vida! Tudo bem, amigas e amigos? Bom dia, família! É nós aí de novo, hein? Somos do Projeto Viva a Vida! Família, eu me chamo Alessandra, tenho 35 anos. E eu, Rogério, 52, sou um garotão ainda. E essa aqui é nossa casinha! Nossa fome é o Auto Home, chamada carinhosamente de... Ariari! Então, família, nosso projeto se reduz a simplesmente viajar por 3 anos por todo o Brasil, né? Com a nossa Kombi Ariane. Isso, conhecendo lindas cidades, passando pra vocês toda a cultura da cidade, mostrando pra vocês junto com a gente, né, amor? Isso, vão mostrar todas as belezas, né? Toda a dificuldade de morar dentro da Kombi. Tudo perrengue. Tudo que acontecer com a gente, vocês vão estar acompanhando aí no nosso canal. E existe uma maneira de vocês ajudarem a gente a realizar esse sonho nosso, que é viajar, conhecer todo o nosso Brasil, né? Andando de Kombi por aí. E pra isso, vocês podem nos ajudar. É, só deixar aquele super joinha, compartilha com os amigos nossos vídeos. E também temos agora o Apoia-se. Isso, o site Apoia-se. A descrição tá aqui embaixo do vídeo. Vocês podem ajudar com a quantia mínima de 5 reais, pra nos ajudar a colocar gasolina na nossa Kombi, né? E poder realizar nosso sonho. Com apenas 5 reais, você está ajudando muito a gente, pra gente poder estar conhecendo cada cantinho do nosso Brasil, né, amor? Isso, e o mais importante, mostrando tudo pra vocês. Bora com a gente, família. Bora nessa aventura. Vamos lá. E não esqueça, Viva a Vida! Abraço, família. Beijo, família. E aí, Elia? E aí, Elia? E aí, Elia?